Olá, começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques desta segunda-feira. Saiba como Curitiba conquistou o bicampeonato estadual neste domingo. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. E saiba como fica o tempo para amanhã em Curitiba e no litoral. Essas e outras notícias agora no Tela 1. O feriadão de Tiradentes e Páscoa resultou em 418 acidentes nas rodovias federais e estaduais que cruzam o Paraná. Foram 23 mortes, um aumento de 15% em relação ao mesmo feriado do ano passado. Houve também um aumento do número de feridos. Em 2010, 169 pessoas ficaram feridas. Já em 2011, foram 243 feridos. A campanha de vacinação contra a gripe começou hoje e vai até o dia 13 de maio. Idosos, gestantes e crianças entre 6 e 23 meses devem comparecer às unidades de saúde para se vacinarem. Quem for passar pela boca maldita vai encontrar algo de diferente no caminho. Uma tenda. O motivo? Começa hoje, dia 25 de abril, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A tenda foi montada para facilitar o acesso dos agentes de saúde à população. E vai ficar por lá até o dia 30 de abril, que é o dia da mobilização nacional para a vacinação. A campanha de vacinação de 2011 vai até o dia 13 de maio e tem como foco três grupos de risco. As gestantes em qualquer fase da gravidez, idosos acima de 60 anos e crianças entre 6 e 23 meses. Populações indígenas e os profissionais de saúde também vão ser imunizados. O público foi ampliado nesse ano porque as complicações do vírus da gripe são mais comuns nesses grupos. As pessoas que estão incluídas nos grupos de risco, elas têm muita chance de pegar uma gripe e complicar. Fazendo uma pneumonia, ficando internada e às vezes pode levar até a morte. Então são pessoas que têm indicação de receber a vacina para sua proteção. A maioria das pessoas não tem nada de reação, mas algumas pessoas podem ter uma reação local, até uma dor local, uma induração. E raras as pessoas podem ter um mal-estar, uma dor no corpo, uma febre bem baixa, nas primeiras horas depois da vacinação. Mas a grande maioria não tem nada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 600 milhões de pessoas são infectadas anualmente por algum tipo de vírus da gripe. Para melhorar esse quadro, há 13 anos surgiu a Campanha Nacional de Vacinação. Desde então, o número de internações por causa da pneumonia, por exemplo, chegou a cair 60% na rede pública de saúde. O governo disponibilizou 33 milhões de doses da vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 200 mil pessoas devem ser vacinadas em Curitiba. Serão 153 mil idosos, 16 mil gestantes e 30 mil crianças. A anese do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% de cada grupo populacional. A vacina protege contra três vírus da gripe. O influenza A H1N1, causador da pandemia de 2009, o influenza A H3N2 e o influenza B. Tem tido resultado. Todas as vezes que me vacinei, não peguei gripe. Deve participar. Porque não há mal nenhum. Eu tenho participado já há alguns anos, todos os anos, eu participo. Para que vai sofrer com gripe se você tem ao alcance, gratuitamente, uma vacina? Não existe razão de não participar. Essa é uma vacina muito tranquila, muito segura. Os idosos têm participado todos os anos, têm percebido que, na verdade, têm melhorado a qualidade de vida deles. Então, eles têm procurado cada vez mais a vacina contra a gripe. Então, as gestantes e as crianças que foram incluídas nesse ano, elas devem participar com certeza dessa campanha de vacinação, que a proteção para elas é essencial. Uma manifestação foi organizada na manhã de hoje em frente à sede da GVT, no centro de Curitiba. Os trabalhadores terceirizados da empresa de telefonia entraram em greve por tempo indeterminado. A GVT rompeu o contrato com a empresa Construção, Consultoria e Obras Limitada, a CCO, na última quarta-feira, dia 20, porque entendeu que o padrão de qualidade das instalações de linhas telefônicas não estava sendo cumprido. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Instalações Telefônicas do Paraná, a CCO tem 400 funcionários em Curitiba e 600 nas cidades do interior do Paraná. A assessoria de imprensa da GVT informou que vai tentar antecipar a audiência no Ministério do Trabalho, que está marcada para o dia 3 de maio. Por enquanto, a GVT assumiu os serviços de instalação e manutenção de linhas de telefonia fixa e banda larga e os clientes não serão prejudicados. O feriado acabou, mas nós preparamos dicas para você continuar se divertindo. Confira na nossa agenda cultural. A Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta no Teatro Guaíra no dia 27 de abril. O concerto vai ter obras de Maurício Dottori e Robert Schumann. A apresentação também conta com a participação da pianista Cristina Ortiz. A entrada custa 20 reais. A exposição MOB reúne obras de 22 artistas que refletem sobre o tempo, o espaço, a bicicleta, a rua e os deslocamentos. Além da amostra, uma programação extra inclui oficina mecânica básica para bicicletas, oficina de serigrafia, performances musicais, ciclicine e conversa com os artistas. A entrada é franca. A amostra Uma Homenagem à Arte Paranaense fica em cartaz no Centro Cultural Sistema FIEP de 18 de março a 21 de maio. A exposição, que busca dar visibilidade à arte local, conta com obras de alunos do patrono do Centro Cultural FIEP, Antônio Mariano de Lima e outros artistas. Cinco intervenções arquitetônicas de artistas clássicos do Paraná podem ser visualizadas por meio de representação holográfica. A entrada é franca. Ainda hoje, como foi a festa dos Alviverdes na conquista do bicampeonato estadual? Voltamos já! Música 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 Música